Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo à nossa meditação de quaresma. E hoje eu gostaria de dar um breve ensinamento do Catecismo para você. Por quê? Porque às vezes nós procuramos coisas elevadas, coisas bem complexas, coisas às vezes até um pouco difíceis, mas esquecemos o básico, esquecemos o fundamental, esquecemos daquilo que é o mais simples, que Nosso Senhor nos pede. Às vezes a gente não sabe nem sequer, por exemplo, o ato de contrição, mas quer saber as nuances do pecado grave, do pecado mortal e fica se embananando em coisas pequenas e não sabe rezar nem o ato de contrição. Bom, no Evangelho, se não me engano foi da missa de ontem, Nosso Senhor fala do juízo final, aonde Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas à sua direita, que são os justos, que são os santos, que são aqueles que ficaram fiéis ao Senhor, e os cabritos à sua esquerda, que são aqueles que não creram e que não foram fiéis ao Senhor, que serão condenados. As ovelhas para o céu e os cabritos para o inferno. Então, haverá no final dos tempos, no fim do mundo, esta separação definitiva. Então, alguns questionam, mas Senhor, nós fizemos tantas obras boas, pregamos, fizemos até milagres em Vosso nome, fizemos tantas coisas grandiosas, fundamos institutos, fizemos tantas coisas, e como assim não vamos ser salvos? Olha só quantas obras eu fiz, quantos estudos da sua teológica, quantas aulas eu dei, né? E Nosso Senhor disse, não, eu tive fome e não me deixe de comer. Eu tive sede e não me deixe de beber. E assim por diante. E os outros, aquela outra turma, a parte das ovelhas, E é muito bonito nessa passagem, porque eles dizem assim, Senhor, mas quando foi que o Senhor teve fome e nós te demos de comer? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Ou seja, aquelas pessoas que tinham feito o bem, nem tinham se tocado que estavam fazendo para receber uma recompensa. Fizeram de modo tão despojado, que ficaram até surpresas, quando Nosso Senhor foi dar a recompensa para eles. Bom, nessa passagem, que é a passagem do juízo final, nós podemos ver uma parte da doutrina da Santa Igreja, que é o que eu quero ensinar para você hoje, sobre as obras de misericórdia. Então, nós somos chamados, durante a quaresma, a viver a caridade. E a Igreja nos ensina que existem as obras de misericórdia materiais, existem as obras de misericórdia espirituais. Então, vamos lá. Então, quais são as obras de misericórdia, materiais ou corporais? Primeiro, dar de comer aos famintos. Segundo, dar de beber aos sedentos. Terceiro, vestir os nus. Quarto, dar hospitalidade aos peregrinos. Quinto, visitar os enfermos. Sexto, visitar os presos. E sétimo, enterrar os mortos. Talvez estas sete obras de misericórdia corporais nos sonhem um pouco estranho visitar os presos, enterrar os mortos. Mas quem é que não enterra os mortos? Então, primeiro, só explicando um pouquinho aqui o contexto, em diversas situações na história da Igreja, em diversas situações do mundo, da história do mundo, a Igreja foi necessária, os cristãos foram e são necessários nessa ajuda aos necessitados. Famintos nós temos até hoje. Sedentos nós temos até hoje. Por exemplo, não sei se vocês sabem, inclusive tem um documentário aqui no nosso canal sobre o Malawi. Nós fizemos uma missão no Malawi e lá, na África profunda, nesses países muito pobres da África, é muito difícil achar água. As pessoas não têm água encanada, as pessoas têm que andar muito até um local que tem um poço onde eles possam pegar a água, colocar água com uma lata na cabeça e depois andar muito até a sua casa. Isso quando tem o poço, porque o poço é perfurado por alguma ONG e custa por volta de 5 mil dólares para perfurar um poço. Seria impossível para eles perfurar um poço. Se não houvesse o poço, eles teriam que ir até o rio pegar a água para beber. Foi lá também que eu vi tantas crianças maltrapilhas, seminuas, porque não tinham roupa para vestir. É nesses locais onde a Santa Igreja exerce a obra de misericórdia corporal ou material. Dar hospitalidade aos peregrinos é um pedido de Deus e é um dom que nós vemos na Bíblia desde o Antigo Testamento. Inclusive, nas grandes peregrinações que cresceram, surgiram e se tornaram tradição desde a Idade Média, na Santa Igreja, os cristãos exerciam este dom, esta obra de misericórdia, acolhendo aquelas pessoas que iam para os grandes locais de peregrinação. Lembrando que não existia hospedaria, hotéis ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, por exemplo, no caminho de São Tiago de Compostela, no caminho para Roma, no caminho para a Terra Santa, então as pessoas passavam sem nada, às vezes só com a roupa do corpo, com o cajado, pedindo esmola. Por isso que as peregrinações são penitenciais. Elas surgiram como penitência. Grandes santos fizeram grandes peregrinações, basta você ler a vida de grandes santos que andaram tantos quilômetros por penitência ou para alcançar uma graça ou simplesmente por amor a Deus. E os cristãos, no caminho, eles iam acolhendo, dando aonde dormir, dando comida, dando aonde as pessoas pudessem se assear e depois pegar a estrada e voltar na peregrinação. Claro que a hospitalidade deve ser um dom também para nós, que não estamos mais nesse tempo ou não estamos mais nesse nível de necessidade, mas talvez também receber bem aquelas pessoas que vêm nos visitar, sejam nossos familiares, nossos amigos, tratar com caridade, fazendo daquela visita também uma evangelização. Dar hospitalidade aos peregrinos, como eu falei, visitar os enfermos, quem exerce muito esse dom, esta obra de misericórdia na igreja são as associações, como por exemplo a Legião de Maria e outras associações que tem como um dos motivos da sua existência a visita aos doentes. Não sei se você sabe também, foi a Santa Igreja que criou essa instituição que nós chamamos hoje hospital. Foram santos que se dedicaram a cuidar dos enfermos, visitar os presos. E aqui também parece que é uma coisa estranha, mas na Santa Igreja nós temos a pastoral carcerária. Para que serve visitar os presos? Veja, na antiguidade, no tempo dos primeiros cristãos, os presos eram os cristãos. Então eram irmãos nossos que eram presos por serem cristãos. Talvez em alguns lugares do mundo ainda existam estas perseguições onde os cristãos são presos. Mas independente de serem pessoas boas que estão presas injustamente, na visita aos presos, quem tem esse carisma, quem tem esse dom, que exerce essa pastoral, vai para evangelizar, levar a palavra de Deus, converter aquelas pessoas, porque nós queremos que elas se convertam. Não é verdade? E, por fim, enterraram os mortos, que para a gente é estranho, mas era algo, no passado, bastante difícil, porque, principalmente nos tempos de peste, ninguém queria pegar naquele corpo. Aquela doença contagiosa, se eu pegasse ali, eu ia morrer. Então, se ninguém exercesse esta obra de misericórdia enterrando aquele corpo, ia apodrecer na estrada, ia apodrecer dentro de casa, porque ninguém suportava a ideia de pegar a peste negra, por exemplo. Então, o enterrar os mortos, que também faz parte, nas épocas de guerra, no Antigo Testamento, você vai ver no livro de Tobias, o pai de Tobias, Tobit, ele exercia esta obra de misericórdia, enterrando os mortos, porque eram proibidos, por causa do decreto do rei. Enfim, algumas situações, faz muito sentido, estas obras de misericórdia. além das obras de misericórdia materiais ou corporais, nós temos também as sete obras de misericórdia espirituais. são elas, dar conselho aos dúbios, aqueles que estão em dúvida sobre a fé, sobre o bem que devem fazer e o mal que devem evitar. Então, o conselho é bom, sim, quando são corretos. instruir os ignorantes, então, por exemplo, instruir mesmo, ensinar a ler e escrever, ensinar a fé, aquelas pessoas que nada conhecem, e olha como tem gente que não sabe nada da fé, ou dos mandamentos de Deus, ou dos ensinamentos da igreja. Você conhece alguém assim? Advertir os pecadores. Então, é uma obra de misericórdia, chegar com prudência, com caridade, com jeitinho, e dizer, meu irmão, olha, o que você está fazendo é errado, é pecado. Então, claro que você não vai sair corrigindo todo mundo, mas, é sim, uma obra de misericórdia espiritual, principalmente, aqueles que lhe são subordinados, seus alunos, seus filhos, enfim, você mostrar para eles, que o que eles estão fazendo, é pecado. Isso é muito importante. Consolar os aflitos, perdoar as ofensas, uma grande obra de misericórdia, não é fácil, perdoar a quem nos ofende, suportar com paciência as pessoas molestas, essa aqui é boa, não é? Então, você tem alguém, você conhece alguém que talvez tira a sua paciência, que talvez lhe perturbe, então, suportar com paciência, é uma grande obra de misericórdia. E, por fim, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Então, pedir a Deus pela conversão dos pecadores, mandar celebrar a missa pelos difuntos, rezar pelas almas do purgatório, isto é uma grande obra de misericórdia espiritual. Então, possamos, nesta quaresma, lembrar destas coisas que são simples, que são da tradição da igreja, que nós não podemos nos esquecer, colocar em prática, vai nos ajudar no caminho da santidade. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.